Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Mané Paraújo, artista plástico e professor de pintura aqui em Belo Horizonte. Olha, essa apresentação não vai durar muito tempo. Eu gostaria muito de agradecer a você aí por estar assistindo essa apresentação e mostrar um novo método online de pintura, de aulas de pintura. Você vai adorar, eu tenho certeza. Esse novo método online de aulas de pintura vai possibilitar você que nunca pintou ou você que já pinta há muito tempo, adquirir técnicas maravilhosas para deixar a sua pintura mais realista, mais leve. Uma pintura mais consciente. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Eu sei que isso pode ser bom demais. Se eu estivesse aí no seu lugar, eu pensaria a mesma coisa. Será que é verdade? Mas você vai ver. Mas como que eu conseguiria te mostrar como trabalhar com a harmonia, como trabalhar com leveza, como trabalhar com realismo a sua pintura? Realmente, todo mundo que hoje obteve sucesso no seu trabalho, obteve a segurança, eles usaram o método. E este método, eu vou te ensinar, é fundamental para que você possa chegar ao alto nível na pintura. Pessoas de sucesso, pessoas de sucesso, aplicaram métodos. Porque sem um método, vocês não conseguirão atingir um objetivo. E este método, eu vou te ensinar, é fundamental para que você possa chegar ao alto nível na pintura.